Bom dia, galerinha do quarto anoado, bom dia, galera do quarto anoado, bom dia, família, como vocês estão? Espero que venha. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática, tá? Nós vamos realizar os exercícios da página 90 e 91, beleza? Então, pegue o seu materialzinho, pegue o caderno de água tabuada, porque hoje nós vamos utilizar a tabuada, tá? Então, na página 90 diz assim, padrões na divisão. Número 1, Nicolas tem uma coleção de chaveiros e deseja organizá-los em caixas. Ele quer dividir igualmente 150 chaveiros em 5 caixas. Observe como o Nicolas pensou para saber quantos chaveiros ele deve colocar em cada caixa e complete, tá? Então, o Nicolas pensou, 150 unidades é igual a 15 dezenas. 15 dezenas divididas por 5 resultam em 3 dezenas ou 30 unidades. Logo, 150 dividido por 5 é igual a 30, tá? Então, ali você tem que completar. Nicolas deve colocar espacinho. Naquele espacinho, você vai completar com o número 30. 30 chaveiros em cada caixa, beleza? Então, observem ali, pessoal, que se você tirar o zero, tá? Dos 150, vai ficar 15. 15 dividido por 3 não é igual a 5, né? Então, tem um padrão ali e a gente vai esclarecer melhor isso no exercício abaixo. que diz assim, agora é sua vez de usar a estratégia de Nicolas e calcule o resultado das divisões a seguir. Peguem a tabuada de vocês primeiro do número 3, tá? 120 dividido por 3. Ai, prof, é difícil isso. Vou ter que fazer essa divisão? Gente, é muito simples, é um padrão. Se você tirar o zero dos números 120, vai ficar 12. 12 dividido por 3 é quanto? 3 vezes o que dá 12. Então, você vai procurar lá na tabuada do 2. 3 vezes o que dá 12. Ah, prof, dá 4. Tá? Mas agora você tem que pegar aquele zero que você tirou do 120 e colocar o lado do 4. Então, 120 dividido por 3 é igual a 40, tá bom? É bem simples, pessoal, mas se vocês querem com dúvida e quiserem contar cada uma dessas contas no caderno de vocês, também pode, tá bom? E resolver as divisões. Questão de número 2 diz assim, associe cada divisão ao seu respectivo resultado, tá? Bem tranquilo também, quem quiser, se tinha necessidade de poupar cada uma das contas para estar resolvendo, também sinta-se à vontade. Questão de número 3 na página 191 agora. Todo ano, a escola de Giovana promove um passeio ao Parque do Varvito, em Itu, São Paulo. Neste ano, 400 crianças irão ao passeio e serão acomodadas em vans com capacidade para 20 pessoas. Quantas vans serão necessárias para transportá-las, tá? Então, vocês vão utilizar o caderninho, como a prof já havia dito, vão montar essa divisão. 400 dividido por 20, tá? Aí, letra A diz assim, que operação deve ser efetuada para responder a pergunta do problema? Qual é o cálculo que deve ser feito, né? A prof já explicou que vocês vão ter que fazer uma divisão, né? E o cálculo é 400 dividido por 20. Então, você vai anotar isso ali na letra A, tá bom? Mas vai responder lá no seu caderninho também, tá? Letra B, observe como Giovana resolveu o problema, tá? 400 é igual a 40 dezenas e 20 é igual a 2 dezenas. Dividir 400 por 20 é o mesmo que dividir 40 por 2. 40 mais é dividido por 2 é igual a 20. 400 dividido por 20 é igual a 20. Serão necessárias 20 vans para transportar as crianças, tá bom? Os cálculos feitos por ela estão corretos, né? Como que você vai saber? Você já deve ter realizado ali no seu caderno, como a professora citou, a conta. Então, se esse raciocínio da Giovana estiver certo, você vai responder se está correto, beleza? Mas tem que tirar a prova real lá no caderninho de vocês. Questão de número 4 agora, pessoal. Faça como Giovana e determine o quociente de cada divisão a seguir. Lembrando que o quociente é o resultado. Então, você vai ter que montar a continha. 900 dividido por 30. 800 dividido por 40. 500 dividido por 50. 2000 dividido por 40, tá? Então, vocês podem montar todas essas continhas lá no caderninho de vocês para tirar a prova real, descobrir o quociente e marcar ali na coxinha, tá bom? Bom, agora, pessoal, questão de número 5 diz assim. Lucas distribuiu igualmente 600 figurinhas em 20 envelopes. Quantas figurinhas ele colocou em cada envelope, tá? Então, você vai pegar o número 600 e vai dividir por 20 para chegar no resultado, tá bom? São bem tranquilos esses exercícios, tá? Mas a matemática desiste concentração e dedicação, tá bom? Então, eu espero que todos vocês consigam, mas se vocês precisarem de ajuda, é só chamar para o final de agente eletrônico. Beleza, pessoal? Beijinhos e até a próxima aula!